Renovação em amor E vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Paulo, 2ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13 Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pense igualmente na lei de renovação, capaz de trazernos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso próprio proveito. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também a oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, date à serenidade e ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Emmanuel O que é 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 o que Obrigado.